Hum, ontem foi o aniversário da sua mãe, não foi? Foi, foi sim. A gente fez uma festinha surpresa pra ela. Eu vi lá. Nossa, eu gosto demais dela. Manda um abraço pra ela. Muitas felicidades, assim. Pra mim, ela é muito trivial, sabe? Desejo muitas boas prospecções pra ela. Pode deixar, eu mando sim. Tá bom. Então, tô indo nessa. Ah, mas já, amigo? Tá cedo, cara. Ah, é, eu tenho que treinar ainda. Eu tô nessa pegada mais diet. Ah, você não pode comer açúcar, né? Posso, mas é que eu tô tentando diminuir, entendeu? Mais diet, mais fitness. Ah, mais light, você quer dizer, doido? É, mais diet, mais light, tudo a mesma coisa. Tchau.